I've got a feeling that it's gonna be alright We don't know where we're going And I don't know where I'm at É verão aqui no Pet Shop Molecão E é esse o nosso assunto hoje Porque esses nossos bichinhos peludos sofrem Uns mais, outros menos Mas todos eles sentem muito calor Se a gente que não tem nem pelo sofre, imagina eles Imagina eles E o cuidado tem que ser muito grande E dizem que o calor vai ser muito forte Acho que é muito mais até de 2017 Cada vez mais Então o cuidado tem que ser muito grande, Renata Começando com o que? Hidratação Hidratação Olha, você viu que novidade legal, Renata? Já existe de outras empresas Mas a gente encontrou um preço acessível Com uma qualidade boa Olha só É uma tigela gelada? Ela mantém a água geladinha aqui? Duas horas no freezer Ah, eu ponho isso aqui no freezer? Isso, essa base no freezer, duas horas Depois você coloca a água e consegue segurar aí Pelo menos umas oito horas Oito horas? Então a noite inteira E mesmo depois que passa esse período Dessa água mais fresca Dessa água mais fresca Mantém essa água mais controladinha Gostosa pra eles Isso aqui também é térmico? Não, não, térmico não Isso é só um mimo pra colocar isso Isso é lindo isso aqui Agora, isso aqui a gente nunca viu Eu nunca vi É uma novidade A gente até teve o ano passado Mas as pessoas acham que não Mas era diferente Isso, mas as pessoas também não conheciam Então não sei se as pessoas tinham medo De achar que isso ia ficar molhado Gente, isso aqui é geladinho É um colete molhado Ele fica molhado Isso, o importante é assim, Renata Isso não Isso não Fica úmido Assim Não tem perigo de umedecer Muitas pessoas falavam Ai, mas se meu cachorro pegar pneumonia Não acontece isso Isso é pra aqueles dias mais quente Você pega o colete Umedece num balde pra encharcar Depois você dá aquela torcida E aí você pode colocar Passou um período aí Secou Você pode umedecer novamente e colocar Tem pros pequenininhos E tem pros médios E tem pros grandões também E é um material super confortável Não vai Não vai Gente, é uma delícia isso Vontade de ter isso Agora, isso aqui é pros canjinhos surfistas Não, isso aqui tá muito legal Esse é uma... É do mesmo... Na mesma... Na mesma linha Daquelas malhas Ai, na mesma vibe Você viu? Na mesma vibe daquelas malhas Que tendem a proteger um pouquinho do calor Tá vendo? Tá, que tem filtro UVA Olha, muito legal E até você... Protetor solar isso aqui já tem, né? Ó, tá vendo? Então você pode passear com o seu cãozinho Protetor solar A gente não pode... Isso que eu ia te falar, Renata A gente não pode... Tomar cuidados dos horários Muito cuidado nos horários Muito cuidado com proteção de patinha A gente tem o Pet Glove Que é uma luvinha que a gente passa na patinha do animal Que ela tende mesmo a fazer essa película Pra que eles possam estar caminhando num período mais quente Sem ter essa preocupação ou sem ter esse medo de queimar É, mas tenta ir no final da tarde Ou então no comecinho da manhã, né? Não é porque tá com a luvinha que vai achar que a luva vai fazer... Que queima mesmo Queima mesmo, entendeu? Isso aqui... Isso a gente mostra todo ano Que é uma delícia, né? É a mesma coisa... É... Isso aqui, você deixa no freezer, né? Não, 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 não Esse não Esse não, Renata Esse ele já tem... Ele já tem nele mesmo o termostato Então assim, ó Você vai... Conforme você apertou, deitou O que que acontece? Ele vai ficando gelado Ah, conforme o seu peso, o peso do cachorrinho Ele vai ficando gelado Verdade Eu não vou te falar que vai chegar um período aí Que dá uma aquela esquentada O que que você faz? Vira Vira Mas aí demora bastante, tá? Muito, muito, muito Renata, tem gente que compra isso pra... O pessoal de pet vem atrás disso muito pra humano De repente pessoas que têm dificuldade de locomoção Ou que ficam deitadas Forram a cama Existe tamanho P, M, G e GG Se eu não me engano Forram pra dar aquela... Aliviada no calor, né? Porque esquenta mesmo Quem fica, né? Quem tá acamado Quem tá acamado usa muito Outra coisa também de não se preocupar Não é porque o cachorro vai tá aqui no geladinho Que vai ter algum problema de... Porque a preocupação é mais das pessoas Ah, vai ficar molhado Vai ficar no frio Não, mas só pra resfriar mesmo Só pra refrescar Porque esse período a gente sabe Que é um período de muita dificuldade pra esses cães E o exterio E o exterio que a gente não pode nunca deixar de falar Independente de verão, de inverno Ou que seja A preocupação de estar sempre higienizando Não esquecendo que esse período de calor Esse período que nós estamos agora Recebemos muitos visitantes de fora Então a preocupação de proteção de pulga Proteção de carrapato As preocupações que a gente tem que ter com o calor Eu bato muito nessa treca por conta disso, Renata Nada aqui faz milagre Tudo é prevenção Não esquecendo dos horários Vai sair Opta por sair por horários mais cedo Ou bem no finalzinho do dia A gente costuma ver pessoas aí Meio dia, uma hora da tarde Você vê o cachorro Pisando assim no desespero Teve um dia que eu e a Carol Tava passando A gente viu um cachorro ano passado A gente até comentou que a mulher A mulher ficou brava Mas eu não me preocupo da pessoa ficar Não me preocupo da pessoa ficar chateada não Eu vou lá e falo Senhora, põe o pé no chão E vê se a senhora vai suportar o calor que tem o animal É a mesma coisa Ainda mais eles que aquela almofadinha Plantar, Renata É muito sensível Qualquer coisa ali E aí depois pra cuidar, pra tratar Aí o gasto é ainda maior Qualquer dúvida Liga aqui na equipe do Molecão Tem um monte Isso aqui é um pedacinho só de coisas Que vocês podem usar agora no verão Pra deixar a vida dele mais confortável Do seu bichinho, né? Alguma mímica pra gente hoje Uma dancinha, Carol Foi tudo ótimo Ah, então tá bom Acabamos por aqui A nossa matéria Do Pet Shop Molecão Like the way that we kiss You and me together Like this Did you hear me say that? Did you, did you, did you hear me say that? Smack! Smack!